Olá, meus amigos do Estado de Rondônia, mais uma vez estamos aqui na condição de deputado estadual para nos revoltar. Eu estou revoltado, eu estava fazendo agora o almoço, final de semana em casa eu faço almoço, gosto de fazer isso. Recebo agora um vídeo dos moradores do Orgulho do Madeira aqui em Porto Velho, a Dona Energia, uma empresa irresponsável, irresponsável, fazendo corte de energia, fazendo fiscalização de energia no pleno sábado. Já não pode ter uma lei estadual proibido, o judiciário garantiu que é uma lei estadual que não pode ser descumprida e ela está descumprida. E outra, estamos em um estado de calamidade, as pessoas precisam de energia que é mais do que essencial. Eu estou indignado e revoltado, vou fazer o expediente agora, ver a semana de desidrativa, vou encaminhar a denúncia ao Ministério Público e queremos que tome providências. Junto também o PROCON, todos em defesação da pública queremos providência. É um absurdo, pouca vergonha. Estou revoltado com a empresa chamada Legisa. Vocês, infelizmente, é uma empresa irresponsável. Só pensa no bolso de vocês. Vocês não têm amor pelo semelhante e pelo ser humano. Passamos uma pandemia no nosso estado. Porto Velho está sofrendo. E vocês contribuem para que a população fique pior e sofrer mais ainda. Estou revoltado.